Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Quem sabe seu corretor do Brasil. Gente, hoje estou em Gramado. Esse é o Vivendas do Bosque. Eu vou te mostrar um apartamento imobiliado decorado, altíssimo luxo aqui. Para quem não conhece Vivendas do Bosque, está no bairro O Bosque. Está bem pertinho de uma escola. Se você tem filho, vai vir para a morada para ir de a pé. E está a um quilômetro do centro da Rua Coberta aqui. Gente, detalhe, tá? O condomínio tem uma infra sensacional. Eu quero te mostrar a infraestrutura primeiro e depois nós vamos conhecer o apartamento. Vamos lá? E aí 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 Olha só gente, vamos começar aqui ó Piscina e Sauna e Sauna e Spa Olha que maravilha que é isso aqui. Você tem isso aqui dentro do seu condomínio de apartamento. Aqui então, o vestiário masculino, o vestiário feminino. Aqui a gente tem já uma jacuzzi aqui com hidromassagem. Tem umas caminhas de spa. Esse é o meu colega Antônio, que está me assessorando aí. É o cara do Botão. Calma que você já vai entender. Aqui tem mais uma Mais preguiçadeira, vamos dizer assim Olha o legal aqui, gente, papel de parede verde Olha só aqui, gente, piscina térmica Aquecida E olha só, olha a mágica Se você só faz assim, ela liga, ó Um, dois Olha que toque Agora, se você só faz assim, ó Ela vai apagar, entendeu? Um, dois, três Gente, essa aqui é a piscina aquecida do condomínio Aqui é tudo de vidro, gente, ó Bastante luminosidade Aqui tem mais um deck aqui assim E agora eu quero te mostrar a academia Que tem o seu condomínio resort aqui Na Serra do Rocha Gramado Vem comigo Gente, antes de nós iremos para a academia Olha só, eu esqueci de te mostrar Aqui nós temos uma sauna seca, gente, ó Prontinho, esperando você Para fazer aquele banho de sal Sauna, né? E olha o aviso panorâmico aqui Mais uma vez Da piscina, gente Da jacuzzi Maravilhosa Agora sim vamos mostrar a academia Para você Vem cá Então, gente, agora nós estamos entrando Na academia aqui do condomínio Já tem água engelada para você O horário para você Não dizer que fez meia hora de esteiro Fez só dez minutos Aqui tem as bicicletas, gente Olha só que legal o dofote aqui, ó Você vai sentir uma celebridade Com isso aqui, meu, cara Aqui outra esteira Aqui tem espelho Os halteres estão aqui De frente para a avenida Para você cuidar o movimento Aqui tem o espelho, tá, gente? Para você ver se já emagreceu Ou não E aqui nós temos as cordas, gente Só para você fazer Sei lá o que faz com essa corda aí Mas você pode fazer Aqui é para fazer funcional, né, gente? Então, essa é a academia, tá bom, gente? E agora eu quero te mostrar O seu apartamento Vem comigo Olha só, gente Acabei de entrar aqui Antes de você falar O salão de festa Olha que espaço sensacional Você tem aqui Para receber os seus amigos Você, além de ter uma sala de estar Você tem aqui Em uma sala de jantar, gente Olha só Faz ali churrasco Com todos os seus familiares Não suja o apartamento Tudo isso está no condomínio Aliás, o condomínio é 750 reais Já inclui a água, gente Olha que barbada Aqui nós temos duas churrasqueiras Você pode fazer duas festas Ao mesmo tempo Pode fazer uma das mulheres E outra dos maridos Né? Esposa e marido Gente, olha só Um balcão lindo Maravilhoso aqui, gente Aqui tem uma chopeira Uma torta aqui, ó Só você puxar aqui E ser feliz Aqui a gente tem Uma torneira Monocomando Estilo cantor Casual Olha que chope Com torneira De cantar Daqui um pouco Tem de ir cantando aí Churrasqueira Aqui com uma paigeira Uma grelha Que sobe e desce Aqui espetos, gente Também Eles são automatizados Deixa eu ver uma coisa aqui Não sei onde é que está O botão Isso é uma tecnologia Para fazer um churrasco aí Aqui a gente tem O segundo salão de festa Gente, do condomínio Aqui a gente tem Então cooktop Forno A gente tem As geladeiras Estão Tem uma ali Aqui tem outro espaço Maravilhoso Para você fazer outra festa Outra churrasqueira Outra geladeira E outra sala De estar aqui Com cantar Gente Esse é realmente Um dos condomínios De edifícios Com uma das infraestruturas Mais top Que eu já vi Sem falar do padrão De acabamento Agora vamos lá Conhecer o apartamento E atriz Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. pássaros, tá? Mas olha só, aqui a gente tem uma cama de casal, nichos pra você colocar aqui, que mais uns gaveteiros, guarda-roupa duas, quatro portas, esse aqui é totalmente espelhado, vou abrir aqui, esse aqui dá pra abrir porque não foi usado ainda, tá gente? Olha que legal a cabeleira aqui, gente, ó, você puxa ele pra cá e as roupas se mexem sozinhas, ó. Ai, 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 tô brincando, tô rindo. Vamos continuar, olha só, duas portas, aqui também tem ó, gente, um roda-forro legal aqui, gente, ar-condicionado tá aqui, o televisor já tá instalado aí, ó, aqui também é o banheiro da sua suíte, igual o travertinho esculpe direto, espelho com LED, duas portas, aqui a gente tem, tá gente, espelho, espelho não, o box de vidro já tá pronto também, tá? Chuveiro a gás, e aqui, deixa eu te mostrar como o PVC zona bem o barulho, cobri nada com ninguém, vamos ver se se eu saber, canta aí pra você ver. Ó, escuta o barulho da natureza. Barulho das andorinhas, né? Olha só, gente, ali é um paredão, tá, gente? Ali tem vários vasos de plantinhas maravilhosas, tem várias arandelas aqui, é tipo uma área verde que divide aqui os dois blocos. Ó, aqui tem uma passarela que você acessa o playground lá na frente, aqui também tem uma vista, gente, ó, pra montanha. Ou você também pode enxergar o seu vizinho. Tô brincando, né, gente? Tô brincando, vamos lá. Gente, quero finalizar esse vídeo aqui te falando assim, ó, esse apartamento tá com excelente preço, uma condição muito boa, tá, gente? Proprietário aceita financiamento bancário, vale a pena você entrar em contato, gente. Não tem hoje no mercado um apartamento nesse condomínio aqui à venda por esse preço prontinho, imobiliado. Eu vou deixar o valor sob consulta, mas eu gostaria que você entrasse em contato, porque esse imóvel, a hora que ele entrar no canal, que já entrou, né, vai ter gente entrando em contato pra vir comprar esse imóvel. Quero te agradecer por ter visto o vídeo até o final. Deus abençoe o seu dia e sua semana. Até o próximo vídeo, tá bom, gente? Lembrando, se você tem apartamento à venda, chame a gente pra ele aparecer aqui no canal, tá? Até o próximo vídeo. Deus abençoe o seu dia e sua semana. Tchau, gente. Até mais.